Fala galera do canal, tudo bom? Após se lesionar na derrota do Cruzeiro contra o Coritiba no início do mês, o volante Lucas Silva voltou a participar dos treinos do Cabuloso e em breve deverá voltar à atividade. O jogador do Cruzeiro treinou normalmente neste domingo 26, e a expectativa é de que ele seja relacionado para a partida contra o Goiás, que acontece na segunda-feira 27. Lucas Silva se lesionou no jogo contra o Coxa, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, após uma dividida dura ainda no início do jogo, que acabou resultando em uma lesão na coxa direita. Peça importante na luta do Cruzeiro contra o rebaixamento, o jogador acumulava uma sequência de 16 jogos sendo titular antes de sua lesão, e agora poderá voltar a somar no elenco. Após ficar de fora dos jogos do Cruzeiro contra Fortaleza e Vasco, o volante será fundamental na tentativa de garantir a permanência nos quatro jogos restantes na competição. A primeira acontece já nesta segunda-feira 27. Na Serrinha, o Goiás recebe o Cruzeiro para um confronto direto na briga para sair do Z4. A bola rola às 21h, horário de Brasília. Na sequência, o Cruzeiro recebe dois adversários em casa, o Atlético Paranaense e o Palmeiras que irão até o Mineirão. E por fim, o Cabuloso encontra o Botafogo no estádio Newton Santos. Após se lesionar na derrota do Cruzeiro contra o Coritiba no início do mês, o volante Lucas Silva voltou a participar dos treinos do Cabuloso e em breve deverá voltar à atividade. O jogador do Cruzeiro treinou normalmente neste domingo 26, e a expectativa é de que ele seja relacionado para a partida contra o Goiás, que acontece na segunda-feira 27. Lucas Silva se lesionou no jogo contra o Coxa, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, após uma dividida dura ainda no início do jogo, que acabou resultando em uma lesão na coxa direita. Peça importante na luta do Cruzeiro contra o rebaixamento, o jogador acumulava uma sequência de 16 jogos sendo titular antes de sua lesão, e agora poderá voltar a somar no elenco. Após ficar de fora dos jogos do Cruzeiro contra Fortaleza e Vasco, o volante será fundamental na tentativa de garantir a permanência nos quatro jogos restantes na competição. A primeira acontece já nesta segunda-feira 27. Na Serrinha, o Goiás recebe o Cruzeiro para um confronto direto na briga para sair do Z4. A bola rola às 21h, horário de Brasília. Na sequência, o Cruzeiro recebe dois adversários em casa, o Atlético Paranaense e o Palmeiras que irão até o Mineirão. E por fim, o cabuloso encontrou o Botafogo no estádio Newton Santos. Esse foi o vídeo galera, obrigado por assistirem até aqui, inscreva-se, deixe seu like e comente o que vocês acharam, valeu falou!